Tá fudido, tá fudido, tá fudido, tá fudido E aí, aquela vibe aí que a gente vai pra sua brava Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat de bandido Oh, 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 oh 3, 2, 1 Eu faço na improvisação Esse turu sabe que isso é coisa de negrão Por isso que eu te falo, meu mano, cê se fode Era melhor ter botado o Detroit Por isso que eu te falo, meu mano, e eu te mato Eu te dou o te mato E agora, eu falo aqui na levada Vai acontecer a mesma coisa que a semana passada Não vai acontecer não Só que tá ligado que eu chego na gastação E agora tá ligado, mano, cê é otário E agora, mano, não vou pagar seu salário E segura o beat que tá ligado Meu parceiro, eu vou chegando aqui, não tô avisado E agora, vou fazendo a rima na construção E eu vou te jogar até lá no chão É isso mesmo, falo de salário vacilão Só porque é branco acha que é meu patrão Por isso que eu te falo, eu dou aula Hoje você para na minha palma Só que você não dá aula Tá ligado que eu sou o professor dessa sala E agora tô rimando, maquiando e sapista E agora, mano, sua câmera turista Suas rimas, todo mundo detesta Eu não dou aula, eu só fosso palestra Por isso que eu te falo, meu mano Agora eu tô te espancando Não tá espancando, tá ligado, meu parceiro Vou chegando na minha rima e eu vou rimar o dia inteiro E agora eu vou fazendo um encaixe nesse beat E agora você toma, e agora tomou o beat O dia tem 24 horas Por isso que na minha frente você só decora Você falou que rima o dia inteiro Era melhor ter três dias pra tu rimar Melhor passeio Não precisava de um dia inteiro E agora, mano, que agora eu sou pitareiro E agora chego na rima E eu tava dormindo antes E agora vou levar folhinha Barulho pro primeiro round Vamos lá pro lado de quem começou Barulho pra cima de Vitinho Tose Só pra quem prestou atenção, hein, mano Barulho pra cima de Vitinho Tose Vou pedir mão Mão pra cima pro Tose Faz visual, pai Baixou Mão pra cima, Vitinho É isso No visual deu o Tose Tose 1x0 Quem terminou começa E tudo que vai Que pai Mata esse cara no Mata esse cara no Mata esse cara no Bermuda camisa com ouro estampado Na meio, o titone e o pré-flack jack Mata esse cara no track Mata esse cara no track Bermuda camisa com ouro estampado Na meio, o titone e o pré-flack jack Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata ele, caralho É o bom, caralho Tá ligado, meu mano Eu chego fazendo umas barras de barras E agora eu chego na rima E eu vou batendo na sua cara E agora eu chego Tá ligado, mano Que eu não sou o Derek E agora, meu parceiro Eu vou chegando E você é um moleque Perdão, mano Só que tá ligado Que eu chego E agora cê tomba E agora, tá ligado, meu mano Não sou faraão Mas cê tá numa tumba Ok Rimas em 3 2 1 No, no, no Falou de tumba, mano Por isso que agora Eu te amasse Eu vou fazendo rima Mano E você é cabaz Você falou De Egito Sem medo Por isso que agora Eu te apresento Esse Deus grego E eu te bato, mano Calma Eu falo nessa rima Vou batendo, moleque Eu abaixo Só autoestima Eu falo, mano Calma Eu nem cachei Mas mesmo assim Eu te mato Porque eu sou sensei Só que tá ligado, mano Que eu canto uns quilates Se você é um Deus grego Só se você for o Ares Então tá ligado, mano E o bagulho é louco Boshimana Eu perdi É Ares, mano Por isso, meu mano Eu jogo jogo É Ares Por isso que agora Eu te queimo nesse fogo Cê se fode, mano E eu só jogo de terno É o Ares Por isso agora Você vai pro inferno Quando me arrima, mano Chego aqui improvisando Eu fazendo meu freestyle E eu ganho Chego mandando E você, cê tá ligado Que você é vacilão Você é o Deus inferno Só que cê é um zepadrão Não é inverno, mano É do inferno Eu vou mandando Por isso que no improvisado Você tá panguando Eu te falo No sol Improvisação Rei do inferno, mano Porque eu sou negrão Três, dois, um Só que você é rei do inferno Por isso eu chego e creio Tá ligado que cê é rei do inferno Porque é feio E eu chego nesse beat E eu vou encaixar já já E agora tá ligado Vou mandar você pra já Vai mandar pra lá Mano, eu falo no improvisado Fala que eu sou feio Mano, isso é pecado De novo Causa o seu fim Parece que hoje Você vai perder com o Vitinho Barulho pra esse segundo round Vamos lá pro lado de quem começou Barulho pras imãs de tose Terceiro Barulho o Vitinho Terceiro round na quesa Terceiro, porra, rapaz Impa, eu sou pare Tira e poupa Para o Impa Representa o beat aí, meus amigos É dois versos Dois versos E só levanta a mão pro ar Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Que nosso amor pela cultura Pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sangue! Faço freestyle, mano Calma que eu faço aqui na hora Vai ganhar de mim Só se tu trazer aqui Decora Eu faço, meu mano Vou rimando até amanhã Infelizmente eu vou ter que bater aqui no meu fã Só que eu não sou seu fã Eu chego aqui encaixando E eu chego aqui na rima E eu chego aqui matando Só que você já tá ligado Que não vai ter mais chulada E você tá ligado, meu mano É dois tiros na tua Tira na cara Meu mano, causa alvoroço Não vai ter chulada Porque de virada é mais gostoso Eu te mato, mano Calma Que aqui é sem receio Criança tá mal criada Vai ficar sem teu recreio Vai ficar sem teu recreio Só que eu não sou revista E agora meu parceiro Eu te atropelo na pista E eu chego aqui mandando E aqui você se fudeu Depois dessa você morre Mas você já morreu Já morri Por isso que eu faço improvisação Eu já morri na sua frente assombração Por isso que você fala Meu mano, não tem segredo Você vai perder pra mim Porque você tem muito medo Eu não tenho medo Só que eu chego aqui e eu tô sem freio Não sou peregris Mas você tá ligado Que eu só tô sem receio E agora eu chego Eu encaixo E agora te mando pra baixo E agora você toma a porrada E mano Eu te esculacho Aê Acabou ou não? Não, tem mais um Três Dois Um Rima Eu vou fazendo Farou que é o peregris Eu vou matando esse cara Que não tem a hipérbole E eu vou falando Na improvisação Por favor Não venha Falar mal do meu negrão Mas não tô falando mal E aqui você toma um pau E você vai tomar Pante pro instrumental E eu chego nessa rima E agora você se fode E agora tá ligado Te chuto lá lá pra norte Barulho pro terceiro round Vamos lá pra hora de quem começou Barulho pras irmãs do Vitinho Barulho Tose Só pra confirmar Vitinho Tose Vou pedir mão Mão pra cima pro Tose É isso Mão pro Vitinho É isso Vitinho Vitinho Próxima fase Rapaziada Barulho pro Tose É rapaziada